Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nesta sexta-feira, hoje dia 7 de janeiro de 2022, nós seguiremos repercutindo os impactos da estiagem na região sul do Brasil. Vamos também falar sobre a projeção de quebra na safra de milho em Santa Catarina e os impactos desse resultado na cadeia da suinocultura. Vamos também trazer informações sobre a produção de arroz no Rio Grande do Sul, a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, os indicadores agrícolas, tudo isso e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra as principais notícias que movimentam o setor do agronegócio, além de reportagens, entrevistas, análises de mercado, dicas para lavoura, previsão completa do tempo e muito mais. Em agrolink.com.br você vai saber que os suinocultores já receberam orientações sobre a peste suína africana. A doença é altamente contagiosa e afeta suínos domésticos e selvagens. No Rio Grande do Sul dobram as apreensões de químicos em 2021. No ano passado foram apreendidos mais de 15 mil quilos de defensivos. A carne de búfalo também tem 50% menos gordura do que a carne bovina. O resultado pode contribuir para ampliar o mercado de produtos bubalinos no país. No mercado internacional, a China lançou uma nova lei de sementes. A ideia é fortalecer a proteção dos direitos e interesses legais dos proprietários de novas variedades. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje falando a respeito dos efeitos da estiagem no agro. É que o estado de Santa Catarina prevê uma quebra de 50% na produção de milho. A repórter Elisa Marischewski nos atualiza os detalhes. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. A estiagem que atinge em cheio o estado de Santa Catarina está impactando severamente nas produções agrícolas no extremo-oeste, oeste e meio-oeste catarinense. Em dezembro, o déficit hídrico chegou a 80%. A média atual de precipitações nesses locais é de respectivamente 20, 31 e 46 milímetros, sendo que o esperado seria uma média em torno de 150 milímetros. Com isso, os impactos diretos aparecem nas lavouras. O estado projeta uma quebra de 50% no milho primeira safra e na silagem. A produção catarinense de milho, que estava prevista em 3 milhões de toneladas em razão da seca, ficará reduzida para menos de 2 milhões e meio de toneladas. Em consequência, será necessário importar 5 milhões e meio de toneladas de milho em 2022, para atender principalmente as cadeias produtivas da suinocultura e da avicultura. Rivas. Obrigado pelas informações e a falta de milho pode impactar na produção de rações. E para saber como a escassez dos grãos podem afetar a suinocultura e a avicultura, nós vamos agora conversar com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Dirceu João Duarte Talamine. Muito obrigado, inicialmente, por esse contato. Para contextualizarmos, a estiagem na região sul já causa impactos na produção de milho. E como a suinocultura e a avicultura também estão vendo este cenário? A situação, especialmente no sul do Brasil, é bastante grave. Então, já se fala em redução de produção de milho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ao redor e acima de 7 milhões de toneladas. Então, isso é o que normalmente esses estados importam, que são deficitários do suprimento desse cereal para a produção de mal intensiva. E essa situação se agrava, então, com essa quebra na produção nesses estados. Agora, a talamine, esta estiagem, já está afetando a produção de carne suína e de frango? Nesse primeiro momento, a produção de suínos e de frangos ainda continua normal, porque os estoques foram recompostos no final de 2021, devido à escassez desses cereais e as importações recordes de milho que ocorreram, especialmente aqui no sul do Brasil. Então, num primeiro momento, essas quebras na produção de milho e de outros cereais não devem afetar, no curto prazo, a produção, a oferta desse cereal para a produção e, obviamente, vai ter um estímulo de elevação de preço desses cereais e, consequentemente, dos custos de produção da agricultura e da suinocultura. Ao longo de 2021, o setor passou pela escassez de milho para rações. Isso pode se repetir ao longo deste ano de 2022? Ou vocês acreditam que essas perdas de início de ano podem ser recuperadas? Ainda é difícil de ter uma posição mais sólida, porque o Brasil é continental e várias regiões estão sendo bem supridas com um clima adequado. Mas, aqui no sul do Brasil, certamente vai continuar a dificuldade de suprimento e preços elevados nos ingredientes das rações. Ainda é muito cedo para nós termos uma visão mais clara. Nós estávamos numa situação muito boa, muito otimista, com uma previsão de safra da Conab. Nós estamos conversando com um pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves. Existe alguma alternativa para que a produção suína e avícola consiga driblar esta escassez de milho? O milho e a soja, consequentemente o farelo de soja, que são os principais ingredientes das rações, não existe uma produção volumosa que possa substituir esses dois ingredientes. Existe um esforço muito grande no sul do Brasil para o estímulo da produção dos cereais de inverno. E em 2021 o resultado foi muito bom. E a gente cita o estado de Santa Catarina, onde a Secretaria criou um plano de apoio à produção de cereais de inverno. E a produção de trigo cresceu mais de 100% nessa primeira safra. Mas ainda os volumes são baixos. Nós olhando o suprimento de trigo, de arroz e de outros cereais, ainda são insignificantes em relação ao volume que se alcança a produção do milho e da soja no Brasil. Sim, para concluirmos, com a baixa oferta de milho para rações, os preços das carnes podem subir para o consumidor final? Então, nessa situação de manutenção de preços elevados, existiu até no final de 2021 uma pequena tendência de queda do preço do milho e da soja. Mas essa seca de final de ano e que se prolongou até o início de janeiro e essa sinalização de quebra da safra tende a manter os preços elevados. E o único cereal que está apresentando dificuldade de mercado é o arroz, mas que devido aos custos de processamento ele tem uma bastante limitação na inclusão nas rações. E, obviamente, que preços elevados, estimulados também por um real desvalorizado em relação ao dólar, ele pressiona os custos de produção e, consequentemente, o repasse aos preços das carnes aos consumidores finais. Agora, o real acréscimo de custos e de valores desses cereais ainda não são claros nessa época do ano. Está aí, portanto, essa entrevista, avaliação melhor do pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Dirceu João Duarte Talamine. Nós vamos adiante com o AgroLink News. Vamos agora virar a pauta, sexta-feira, chegando. Vamos saber como fica a previsão do tempo para o longo deste dia e também vamos projetar o final de semana. Os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta sexta-feira temos a formação de uma baixa pressão na costa do sudeste, fortalecendo uma frente fria que já estava posicionada no oceano. E isso contribui para o estabelecimento de um corredor de umidade sobre a região sudeste. Até mesmo alguns pontos do Goiás estarão sob a influência deste corredor de umidade. As projeções estão indicando valores muito altos de precipitação, em especial sobre a parcela central de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, pegando também o sul de Goiás e Triângulo Mineiro. Nessas localidades, as chuvas têm condições para superar a marca dos 70 milímetros pontualmente. E essas instabilidades podem chegar na forma de fortes temporais durante a tarde, acompanhadas de raios vendavais e chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as pancadas podem ocorrer também com forte intensidade, mas com volumes na casa dos 30 milímetros. E na região do Pantanal, oeste e sul do Mato Grosso do Sul, as condições para chuvas são menores. O tempo também será firme em grande parte da região sul, particularmente sobre o Rio Grande do Sul, devido à atuação de uma área de alta pressão que impede a chegada de umidade e a formação de nuvens carregadas. Mas assim, Lucas, no Paraná e Santa Catarina podemos ter aquelas pancadas de verão, chuvas fortes e intensas que acontecem em curtos espaços de tempo. Agora, indo para a região norte e nordeste, a tendência indica a manutenção das chuvas, aumentando até mesmo a área de abrangência das instabilidades. Na região norte também temos o aumento das chuvas, especialmente no norte do Pará e Amapá. Nas demais áreas, as condições seguem para pancadas de chuvas isoladas e esparsas. E o que temos para este final de semana é o predomínio do corredor de umidade sobre Minas Gerais e Espírito Santo. E essa configuração mexe com todo o regime de chuvas sobre o país nesses próximos dias. A tendência é de que o tempo fique mais seco na região sul, ao passo que as instabilidades aumentem sobre a metade norte do centro-oeste, nordeste e, claro, também no sudeste. Infelizmente, essas chuvas intensas poderão atingir o café e as projeções indicam volumes acima dos 250 milímetros para os próximos três dias. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. E ainda falando sobre a estiagem, a produção gaúcha de arroz também está sofrendo com pouco volume de chuvas. Por isso, em função de um possível cenário de dificuldades econômicas e financeiras que afetará os orizicultores gaúchos que estão comercializando o grão com preços abaixo do custo de produção e, além disso, enfrentam uma severa estiagem, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, está adotando, de forma preventiva, inclusive, em conjunto com entidades do Estado, uma série de medidas junto ao governo federal para mitigar as dificuldades financeiras dos produtores. É o que explica o diretor jurídico da entidade, Anderson Belolli. A Federa Arroz vem acompanhando com muita preocupação e atenção essa estiagem em que, mais uma vez, assola o Estado do Rio Grande do Sul, causando prejuízos imensos não só na soja, mas também nas lavouras de arroz em que pese irrigadas. De modo que nós estamos trabalhando junto ao governo federal, bem como agentes financeiros, no sentido de adotar medidas aptas a mitigar toda a dificuldade que, certamente, vai afetar a produção dessas culturas aqui da região sul do nosso Estado ao longo desse ano. Não só em decorrência da seca, mas no caso do arroz, inclusive, em razão da comercialização que já vem sendo realizada por muitos produtores abaixo do custo de produção. Então, são desafios imensos que já iniciam aqui em 2022, mobilizando as forças da entidade e que nós estaremos trabalhando incessantemente ao longo deste ano no sentido de mitigar toda essa dificuldade que nós sabemos que vai acarretar em um desafio enorme para o produtor conseguir ter a sua sustentabilidade no negócio. E sabemos do quanto isso é importante para o nosso interior, para o nosso Estado, na medida em que a matriz econômica do Rio Grande do Sul é calcada no agronegócio. E esse, infelizmente, é um dos poucos setores aqui do nosso país que vem conseguindo dar respostas econômicas financeiras satisfatórias nessa crise imensa que o país vem atravessando. A Federa Rosa, portanto, alertando que a estiagem no Rio Grande do Sul já está secando os rios que irrigam as lavouras de arroz no Estado gaúcho. Vamos fechar o programa de hoje trazendo os indicadores do milho. Saca de 60 quilos abre a sexta-feira, sendo vendida a R$ 97 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 96 em Campinas, São Paulo, R$ 94 em Cascavel, no Paraná. Em Uberaba, Minas Gerais, R$ 90 é um indicador do milho. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 80. Com estas informações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Tchau!